Ai, que cabelo fofinho. Posso tocar? Toca! Não, eu só queria ver mesmo. Jimmy! Ah, menino, o que foi? Eu vou morrer, eu vou ser morto, eu vou, eu vou, eu vou. Tu vai o que? Tu vai o que, Jimmy? Jimmy, fala, fala. Jimmy! Ai, meu Deus. Ele tá me encarando, ele vai me matar, ele vai pular em cima do meu pescoço, eu vou sangrar até morrer. Jimmy, Jimmy, ele vai me matar, Jimmy, Jimmy. Quem que vai te matar, Jimmy? Jimmy, fala pra mim, fala logo. Jimmy, foi muito bom te conhecer, e eu acho que esse é o último adeus que eu tô te dando, então adeus, eu tô macudo. Onde que tu tá? Não grita comigo! Jimmy, Jimmy, fala onde tu tá? Eu tô na farmácia! O que tu tá fazendo na farmácia nessa hora? Eu não sei, eu acho que eu vim comprar remédio. O quê? Adeus, mundo cruel! J-Hope, sai daí, agora! Eu não posso, ele tá me encarando. Quem, quem que tá te encarando? O gato preto, ele tá aqui faz tempo me encarando, eu não posso sair. É só um gato, abestado, sai daí! Não consigo, eu não consigo, é mais forte que eu. Qual é? Agora tu vai me dizer que tem fobia de gato. Eu tenho! J-Hope vira macho e sai daí agora! J-Calma a boca! J-Vai! J-Tá! J-Amigo, gatinho, gatinho, eu sou amigo, amigo. J-Isso, isso, devagar. J-Isso, agora faz carinho nele. J-Tô conseguindo, tô conseguindo, calma. J-Hope, o que foi, o que foi? Eu vou matar esse gato! Não, não mata o gato, não mata! Eu vou matar! Não mata! Ele me mordeu, claro que eu vou matar ele. J-Hope, deixa o gato e volta pra casa. Meu Deus, ele tá me encarando de novo de mim. Então encara também. Eu acho que isso não foi uma boa ideia, já que ele tá rosnando pra mim. Socorro! Calma, calma, vamos dar um jeito. Respira, vê se não tem ninguém do teu lado. Não, não, não tem ninguém, eu tô sozinho. Tá, 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 olha pro gato. Tô olhando, tô olhando. Ok, o que ele tá fazendo? Ele tá... Eca, lembendo... Ahn... O quê? Ele tá se lembendo, tá? E não é uma visão muito agradável. J-Hope, seu lerdo, aproveita pra sair correndo. Mas ele vai me matar! Quem, o gato? Sim, o gato! Mas ele é só um gato, J-Hope, só um gato! Ah, pois fique sabendo que os gatos têm uma habilidade de... Aaaaaaah! Teihan, repete comigo. Você está bem. Eu estou bem. Você está calmo. Eu tô calmo. Agora diz. Eu não estou nervoso. Eu não estou nerv... Pera, eu tô nervoso sim, Jim. Pra que tu tá nervoso? O carro ainda nem tá ligado. Por isso mesmo, eu vou ter que ligar. O Jimi sabe que você tá com o carro dele? Sabe sim. Ele foi louco o suficiente de deixar eu usar. Ok, então liga o carro. Calma que eu tenho que me preparar. Tem ruim, é só colocar a chave e girar. Consegui. Conseguiu. O carro tá ligado. Tá aí. O que eu faço agora? Vai andando com calma. Eu andar? Tu não, lerdo. O carro. Dois mil anos depois. Jimi, eu tô indo bem. Eu tô indo bem. Tá, tá indo bem. Tá indo ótimo. Só cuidado com as pessoas. O pedestre, o pedestre. Eu tô vendo, eu tô vendo. Assim, né? Você tá acelerando só um pouquinho. Eu acho melhor só diminuir só um pouquinho, Terran. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Eu tô acelerando, Jim. Calma. Calma. Não, não. Jim, calma. Terran, Terran. Jim, Terran. É só apertar o freio. É só apertar o freio com o pé, Terran. Não o direito. O direito? Freio, não. Esquerdo, esquerdo. Freio. O freio. Tô perdendo o controle. Tô perdendo o controle. Terran, carro. Carro, Terran. Foca no carro. Foca no carro. Foca no carro. Direito. Terran, não. Direito. Não. Ai, meu Deus. Tá rápido. O carro. Terran. A gente vai morrer. Não vai, não vai. Terran. Não, Jim. Tela boca. Meu Deus, minha santa senhorita Catarina. Terran cala com o freio no pé no piso. É o quê? Olha pra frente. Oi, Jim. Como vai você? Jim? Eu lembrei agora que o Terran pediu meu carro emprestado e... Ele não sabe dirigir muito bem. Ai, é que a gente tá dando um rolê pela cidade e... Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Por que que tu tá gritando? Ah, não. Eu não tô gritando, não, Jim. É impressão sua. É que eu só tô um pouco animado de estar dirigindo com o nosso querido Terran, porque ele dirige muito bem e... Terran! A velha Terran! Ai, o que eu faço, Jim? O freio de mão! Alô? Jim? Sama a carinha! Terran? Jim? Vocês estão vivos? Cara, se vocês morrerem, eu juro que eu mato vocês. Desça daí, seu forno, desça daí. Desça daí, seu forno, desça daí. Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. Desça daí, seu forno. Amo! E aí eu me jogo nos braços dele e seremos felizes para sempre! Fim! Oi, gatinho! Sai fora daqui! Tchau, gatinho! Meu primeiro sobrenome é não e o segundo é se renda! Oi, gatinho! Gostou? Não! E agora? Não! E agora? Não! E agora? E agora me deixa em paz! Tchau, gatinho! Tchau, gatinho!